E aí galera, hoje estamos aqui com mais um vídeo de agora com o Diagora Césia Maravilhosa e Transporte Fever Se você gosta, certo? Por favor, deixe seu like, se inscreve no canal, de novo para os seus amigos Isso é muito importante E meus queridos, vamos começar aqui esse vídeo já colocando os nomes nas cidades aqui, tá? Muita gente me deu muita dica, mas a galera parece que esqueceu dessa cidadezinha aqui, mano Nossa, essa cidadezinha aqui maravilhosa que fica lá em cima da colina Pô galera, eram quatro cidades, tá? Eram quatro cidades, mano, a galera deu mais dica para as outras e não essa Mas eu peguei um nome aqui, qualquer, vamos colocar nela, que foi uma dica aqui do Daniel Que esse nome na verdade era para a cidade lá no fundão, mas eu decidi colocar outro O Daniel deu a dica de colocar aqui de poceirão, mano Achei da hora, só que obviamente não dá para colocar o acento Então, enfim, poceirão, tá? Era para ser um, em termos de poço, mas enfim, né? Esse aqui, que era para ser o poço, vai se chamar Poço Fundo, tá? Poço Fundo Mentira! Não, na verdade são duas coisas, né? Eu fiquei na dúvida de entre usar esse nome aqui ou outro Mas eu estava afim de colocar esse nome na da Lagoa Mas a da Lagoa acabou sendo aqui Quem deu o nome do Poço Fundo foi o Pedro Henrique, tá? Esse aqui foi o Pedro Luz que me deu a dica Que foi de Alagoinha Mano Na verdade está meio errado aqui, né? Pronto, agora está certo Alagoinha Referências Oh meu Deus E além disso também A gente tem essa costa aqui, né? Que é a cidade que fica costeira Que eu vou pegar o nome dela Inclusive a gente tem mais uma Mano, é muita cidade, meu Deus do céu O que está acontecendo aqui? Que é essa aqui que fica... É a maior cidade aqui do centro Né? Que o Meire me deu a dica de colocar ela de Pagosília, mano Que é Brasília com pagode e Pagonésia Só que eu acho que, enfim Pode ser ela a capital do nosso país? Que pode, né? Porque ela fica bem no centro Assim como o Brasil fica no centro do Brasil Mas enfim Tem essa cidade ainda aqui, né? Tem essa aqui Tá Além do Ponceirão O Daniel aqui deu a dica de colocar o nome Dessa cidade de Costa Rica, mano Maravilha Costa Rica Boa, velho Boa Enfim Tamo tudo de boa Tudo suave Inclusive muita gente vem falando da linha de petróleo Cara, relaxa Eu vou fazer ela funcionar depois, tá? Não tem problema Ok? Ela não vai interferir nos nossos funcionamentos aqui agora Mas nesse episódio Aviões serão destaque, tá? A gente vai construir então uma linha aérea agora Na verdade eu pretendo construir até duas linhas aéreas Pra formar o Triângulo Aéreo Norte-Sul Na verdade Norte-Centro, né? Que o Sul ainda não tá aqui Mas eu já pretendo nesse episódio também Lançar um avião pro Sul Esse episódio será dominado por aviões, meu querido Aviões e linhas aéreas, tá? E o que eu pretendo fazer com isso? Eu pretendo já construir toda a linha aérea Que vai atender a Pagonésia, tá? Bem, a gente já tem dois já, né? A gente já tem dois aeroportos Que fica aqui em Los Pagodes E o outro lá em Pagocite Que são a maior cidade do Norte A maior cidade do Norte-Centro A maior cidade do Centro-Sul Vai receber um... Um aeroporto Que é Pagosilha Agora E a última é justamente essa aqui Waller's Lookout Que é a cidade mais isolada de todas Inclusive, por favor Deem dicas de nome pra essa... Essa cidade A cidade mais isolada Que fica aqui, mano No meio do nada, velho Essa cidade aqui Inclusive, eu tô vendo Que tem boa parte do mapa Que ela é meio desperdiçada, né, mano? Tem umas ilhas aqui e tal Enfim, velho Daria pra os caras colocarem uma... Mano, imagina se os caras Colocassem uma cidade aqui, mano Não Imagina um naipe do bagulho Que você teria que fazer, velho Pra conectar ela Meu senhor Na verdade, dá Você teria que fazer uma ponte Que custaria milhões Mas esse é pra endgame Aí você viria aqui pelo... Por entorno aqui da montanha Passando Até chegar aqui, ó Que já começa um planalto Meu, seria difícil Mas é possível Mas enfim Né? Enfim Então nesse episódio A gente já vai começar fazendo isso aí Então é o seguinte Primeiramente a gente já vai arrumar Mano, como eu já tenho toda A parte urbana, né? Transporte urbano Pronto das minhas cidades Fica bem fácil fazer isso Aqui em Pagosilha É bem de boa mesmo Tá ligado? Como se tem um aeroporto, né? Então não tem muito Muito problema Aqui, né? É só a gente vir aqui E pegar aqui Obviamente o mapa de curvas, né? E achar um lugarzinho melhor aqui Pra botar ele, ó Ó, eu acho que aqui vai ser Mais de boa Bem aqui no cantinho, ó Tá vendo? Na beirada da cidade, mano Meu Deus, mano Olha o tamanho desse aeroporto Também, né, cara? Cara, o aeroporto é muito grande, galera Sério, o aeroporto é do tamanho da cidade Na moral Vou andar um pouquinho mais pra cá E olha que esse é o aeroporto médio Se eu não me engano Ainda lançou grande A gente tem 74 ainda Mas enfim 3 milhões De boa Pra quem tem 33, 35 milhões, né? Sobrando ali Então Tamo aí com a nossa linha aérea maravilhosa E agora Como já tem os outros aeroportos Mano, isso que é bom do avião O avião você não precisa De fazer infraestrutura nem nada Só aeroporto Aeroporto acabou, mano Então agora A gente vai construir só A linha Que vai parar É, a gente precisa, na verdade De uma rodoviária aqui Né, isso é verdade Então eu vou ter que destruir uma casa aqui Não tem problema de destruir casinhas não, tá, galera? A gente tá pagando por isso Quem tá perdendo a casa Tá recebendo, né? Pra vender a casa pra gente E a gente vai mudar aqui agora A linha urbana Né, de De pagosilha Exatamente Então aqui, ó O bom é de você renomear Na verdade eu não tinha renomeado Renomeado As linhas Nossa, vou ter que renominar Essas linhas tudo Tudo aqui, véi Tá, ok, galera Eu vou renomear aqui, né Rapidão Já volto no estalar de dedos Ó, ó, ó Pronto Renomeei todas as linhas de busão E o que eu tava falando É que quando você renomeia O bom é que fica organizado Aí você só coloca aqui Urbano, por exemplo E aparece todas as linhas urbanas, né? É só você procurar a cidade Que você quer mudar Aí no caso Eu pagosilho, ó Naquele naipe, mano Naquele naipe O negócio que eu não fiz também Mas é possível fazer É renomear as estações, tá? Eu não renomei estação Porque é muita estação Olha o tanto de estação Que a gente construiu até agora, né, mano? O ponto de parada É muita coisa Então eu não fico renomeando muito Mas aqui, então, a gente vai pegar Na Mill Road, tá? Que é o último ponto aqui Antes de passar Perto da rodoviária E a gente vai colocar Um ponto aqui, ó Pronto Exatamente isso aqui Então ela passa por Mill Road Vai lá dar uma voltinha Na rodoviária Perto do aeroporto E depois Vaza e continua a linha, moleque Só vai embora Então Maravilha E com isso aí Eu acho que a gente termina A parte de infraestrutura Que eu precisava Pra agilizar o processo Como a cidade é bem grande A linha já tá grande também Eu vou lançar mais um Mais um ônibus, tá? Deixar mais um ônibus aqui Porque só tem dois, né? Tudo bem que esse ônibus É um ônibus muito bom Mano, aqui nessa cidade Tem estrada de terra até hoje, mano Que isso, mano Estamos em 74 Ó o povo usando fusquinha Cara, tem literalmente Um fusca no jogo, mano Olha isso É o fusca Olha pra você ver, mano Os carros são reais, né? Parecendo um lado ali Esse carro aqui Já tá fora de época, né, mano? Estamos em 74 Enfim Então a gente já tem pronto já O aeroporto Pra fazer o triângulo Que vai atender O centro-norte Do nosso país Pagonésia Para frente, avante Procrespo Sempre Então vamos lá A gente liberou também Alguns aviões novos, né? Vale a pena lembrar A gente tava usando Nas nossas outras linhas Como é que chama o avião Mesmo que a gente tava usando? É... Mano, eu nem tô ligado É... Esse aqui, ó Mano, eu acho que esse avião Nem existe mais Que avião é esse? Cara, 16 anos Cara, esse avião aqui É qual mesmo? Ah, tá Lockheed Super Constellation É o Constellation Exatamente É ele mesmo Constellation É... A gente tem um... Ah, não, mentira A gente tem o Constellation Pra comprar Só que Só que A gente já pode comprar Esse aqui, né? Ah, mas se bem que Galera Ah, entre o Constellation E esse Não sei, véi Como essa cidade aqui Tá um pouco mais isolada Principalmente a linha Que eu vou fazer daqui É Pagocit Acho que compensa mais Comprar isso, né? Porque, querendo ou não Los Pagodes Até Pagocit A distância é bem menor É metade do... Da... Da cidade ali Até aqui Então, beleza A gente vai comprar Dois aviões desse, tá? Por que Caratuzinho Você vai comprar Dois deles? Bem, a gente vai Inaugurar as nossas Duas linhas aéreas Nesse episódio Então, uma Vai fazer o seguinte, né? Um... Um desses daqui Que vai ser essa Essa aeronave Ela vai fazer a conexão De... Pagosilha A Los Pagodes Certo? Então, ela vai fazer Essa conexão aí, né? Então, isso Acaba que vai prejudicar Um pouco o nosso negócio Do trem Mas com o tempo Como a minha linha de trem Ainda não engatilhou A 100%, né? A galera ainda não tá usando 100% o transporte Então, nem vai fazer Tanta diferença assim Mas As pessoas que tem dinheiro Usam um vanhão Um avião As pessoas que não tem Vão usar o trem, né? Pelo menos Tem os dois Dos alternativos E sem contar que Independente das circunstâncias Pra chegar em qualquer Uma das outras cidades Que não tem aeroporto Eles vão ter que pegar o trem Na verdade Até vai aumentar A usabilidade do trem Eu acho Porque eles vão ter que pegar O trem pra ir Pras outras cidades Do interior, né? Até que eu acho Que faz sentido isso Então, vamos lá Já tá pronto A nossa linha Essa linha aqui Vai se chamar Pagosilha Los Pagodes Aérea Colocar a definição De aérea Pra depois Não ficar confundindo E outra coisa A galera falou Mano, as linhas Tão começando A ficar complicadas Então A tendência é essa, galera No jogo Mais pra frente O problema não é nem dinheiro É organização Chega a ser complicado Por isso que renomear As linhas é muito importante Então você fica perdido Vai por mim Já aconteceu isso Muito comigo Mas enfim Essa linha Vai ser a maior linha aérea Até agora no jogo Que é a linha aérea Que conecta Pagosilha Até lá em Pagocite Tá Então é uma linha gigante É E ela vai obviamente Chama Pagosilha Até Pagocite Aérea Maravilha Supimpa Bem Já vai começar a usar Já né Vamos dar o play Aqui pra ver Se os aviões partindo Os primeiros aviões De Pagosilha saindo É Eu não sei se vou ter A necessidade Nesse jogo meu aqui De usar os aeroportos Grandes Já que o movimento aéreo Não vai ser absurdo Já que nesse mapa aqui As cidades ficam bem distantes Uma da outra E Além disso São poucas cidades Do que um mapa gigante Mesmo do jogo padrão Tá Então Enfim O desafio desse mapa Tá justamente nisso aí Galera A densidade De pessoas A densidade populacional É muito menor Que o padrão Tá ligado Muito menor Que o padrão do jogo Mano Vamos ver Que essa aqui Vai fazer a maior viagem aérea Já feita até agora Só que esse avião também É o mais rápido Que a gente já fez Até agora Chega até 780 km por hora Então Eu boto fé Que ele vai fazer Essa viagem rápido Daqui a pouquinho Já tá liberando Os nossos aviões Com motores que chegam Até 900 km por hora Então a gente Substitui depois Por esses daí Obviamente Vale a pena lembrar também Que eles são caros De se manter A manutenção deles É de 1 milhão por ano Mas tudo bem Desde que eles se paguem Galera Tá de boa Tá ligado Eles não me dão Eles não me dão Me dão Me dão Me dão Me dão Me dão Eu não tô Nem sendo ambicioso A ponto de Que ele é um lucro absurdo Aqui Eu quero que eles Se mantenham Se ele se manter Já tá bom Porque ele vai Melhorar a economia E isso vai Melhorar a movimentação Toda No geral De passageiro E tal Então Só vamos Aí ó Chegou já Já chegou Só vai fazer agora O contornozinho ali A manobra Será que ele vai Passar dentro da montanha Ou será que essa linha Vai ser uma das únicas Que não passa dentro de montanha Eu acho que vai Ah meu deus Vamos cair Oh não Não Oh meu deus Mano Realmente Vai dar um desespero Parece que o bicho Vai cair ali É fazer o que É o jogo Mano Esse negócio Parece uma Biluga voadora Que que é isso Beleza Chegou Chegou ao vivo Da tamborinha do freio Mas enfim Tá de boa Maravilha Outra coisa Essa linha aqui A gente tem que renomear ela Pra aérea também Que é a minha outra linha A minha outra linha Eu ainda vou deixar Elas com os Constellation Tá Rodando Que são os aviões Mais defasados Bimotores Porque ela é uma linha Muito curta Que nem eu falei pra vocês Mais rápida De ser conectada Então Acho que não tem a necessidade Mesmo de fazer isso Tá Mas enfim Então Beleza Conectamos já A galera já tá até começando a usar Naquele naipe Tá E Agora vai vir A quarta e última É O quarto e último aeroporto Tá É o seguinte galera Pode ser na verdade Pelo menos por enquanto Esse vai ser o último Tá Pode ser que isso mude no futuro Por quê Porque querendo ou não Eu provavelmente As cidades provavelmente Vão começar a crescer Por exemplo Pode ser que essa cidade aqui Que é uma cidade também Fique isolada Tá vendo Uma cidade também Fique isolada De todas as outras Bem no cantinho aqui Pode ser que ela cresça Por exemplo Pode ser que ela cresça Ela fica uma cidade muito grande Tá ligado A ponto de compensar Um aeroporto nela Mas isso no futuro Porque eu ainda nem atendo Ela é uma cidade muito pequena Uma cidade de 700 habitantes Não rola de jeito nenhum Aeroporto Você vai levar prejuízo É certeza Porque além disso Eles são pobres Tá ligado É Então tipo assim Não tem Não tem Gente ruim Se construir um aeroporto aqui Agora Agora A cidade que Apesar dela estar isolada Ela é uma cidade grande Né Não é tão grande Média Né Média Tamanho de pagocite Lá né Mas Além disso Não só isso Mas ela é isolada Né mano Eu construí uma linha Férrea Pra chegar aqui É absurdo Então eu já conectar ela Por trem Por Aliás Por avião Já é uma boa E provavelmente o avião Vai bater nessa montanha gigante Que tem aqui Né Mas tudo bem Cara Fica imaginando quem mora aqui Deve estar uma oflição Ele só consegue olhar pros lados E ver isso aqui Só ver uma montanha Mano Olha pro lado Tá cercado de mar Pare de montanha Parece que ele está Tipo Sei lá Mano Isolado do planeta Mesmo Na moral Mas enfim Então o que a gente vai fazer aqui Nesse caso aqui Eu vou ter que planejar O transporte urbano Eu vou ter que planejar direitinho Onde eu vou construir o aeroporto Né Porque aqui já não é tão plano Assim Mas Mas Eu vou fazer isso então Galera E a gente já volta Com o aeroporto prontezinho E a linha urbana também Ok galera Mano Foi difícil arrumar um lugar Pra esse aeroporto Tá Eu pensei que ele não ia caber aqui Eu tentei de todo jeito Eu pensei que aqui ia caber Galera Aqui ia caber Porque aqui parece ser plano Tá vendo Olhando de cima Só que na hora que eu coloquei A As linhas de contorno Eu vi Que não é plano Aqui ó Tem uma montanha Aqui Tá ligado Isso aqui não permite Eu colocar o aeroporto Eu Mano Eu gostei De colocar esse aeroporto aqui Eu enviei esse aeroporto Aqui Não sei nem como Mas O avião aqui vai entrar Dentro da montanha Que nem louco Vai atravessar essa montanha Aqui Parecendo uma furadeira E eu já construí também A linha urbana E tudo mais Por favor galera E dêem dicas pra essa cidade Que nome Tá Que nome Vai colocar na cidade Meu Deus Que nome Não sei Não sei Mano Essa cidade realmente Tá no fim do planeta Né Então enfim Agora a gente vai começar A botar Os meus ônibus Pra rodar E galera A gente liberou Um novo ônibus E esse ônibus Inclusive Ele fica pra AC Parece aqueles ônibus Scholar norte-americano Que é o Chevrolet C60 Ele Transporta até 13 passageiros E chega até 80 km por hora Cara Muito bom E além da potência De ser bem maior Que o outro Porém a manutenção Também maior Eu vou colocar aqui Dois dele Tá Por enquanto Como eu não sei O nome da cidade Então eu não renomeei A linha ainda Então né Mas tudo bem Tudo bem A gente arromba depois Enfim Já tá de boa Linha urbana Já construída Agora A gente vai Lançar O avião Inclusive Lançou Galera O Concorde Mano O Concorde Galera Ele é tipo assim O avião mais rápido Do jogo Tá Ele chega até 2158 km por hora Custa 20 milhões A manutenção dele Pelo incrível Que pareça Não é tão cara Tá Porque ela é 3.340.000 por ano Não é absurdo isso Tá ligado Não é absurdo Comparado aqui Com esse outro Que custa 6 milhões Não é tão diferente assim Bem mais lento Que custa 1 milhão Pô Não é tão absurdo E eu já sei Eu vou usar esse Concorde Eu vou numa linha Que eu já tô pensando Na minha cabeça Porque é o seguinte Até o momento Galera Como essa cidade aqui Ela tá absurdamente isolada Do planeta Né Não ia compensar Eu botar um avião Daqueles lá Um avião normal De 780 km por hora Pra chegar Até Pagocite Que fica lá Do outro lado Do planeta Ou Los Pagodes Tá Então Não compensa Só que O Concorde Chega a 2.000 km por hora Vé Que Concorde lá mano Não tem como Tá ligado É óbvio que ele chega Ele chega em qualquer lugar De 2 segundos E como a linha É reta Linha aérea É reta Então ele chega Na velocidade máxima Dele assim ó 2 segundos Inclusive qual que é a potência Do avião Eu nem vi mano A potência dele Ahn O impulso 50 Nossa 57.000 km Kf Meu Deus Comparado com esse aqui É bem mais Enfim Enfim mano O bicho parece Um foguete Né Essa é a real Então galera Vamos lá Eu vou construir Primeiro esse Tá Que vai ser a linha aérea Que vai conectar Que é a que eu tava em mente Desde o início Que vai conectar A nossa querida cidade Que ainda não tem nome Que fica no fim do mundo Até Pagosilha Tá Então Vai ser Sei lá Pagosilha Até Uma cidade que ainda não tem nome Né Vai ser aérea Obviamente Esqueci de colocar esse detalhe Boa E A gente vai fazer o Concorde Tá É Eu vou comprar essa modega Mano Foda que eu tô com 25 milhões Mas pelo menos nos últimos anos Eu tive lucros muito grandes Esse ano eu tive prejuízo Porque eu tô comprando os aviões É por isso E eu também tô construindo Né E tal Por isso que eu tô gastando Os bons milhões aqui Mas Ele cai até 24 passageiros Eu não pretendo construir Dois Concordes Tá A não ser que a demanda Esteja extremamente alta Mas Com isso aqui galera A gente meio que já integra O extremo sul Com o extremo norte Tá Da Pagonese A gente já consegue Fazer isso já Então Maravilha mano Só vamos Vamos fazer isso aqui então Que vai conectar o sul Com o norte Cara Isso aqui é uma vitória Pro nosso país Meu amigo É tipo fazer a Transamazônica Que aqui nunca terminou Sabe É tipo isso Só que na verdade Eu ainda preciso de fazer os trens A linha de trem Pra levar lá Eu pretendo fazer isso O objetivo inclusive é esse Mas vai ser complicado Vai ser difícil Tá Do jeito que tá aqui Imagina Mano Fazer um túnel cortando aqui Deve ser Mano Bilhões Mas enfim Vai ser Pago City Até Uma cidade que não tem nome ainda Que vocês vão me dar a dica Pronto Supimpa Cara Eu tô muito curioso pra ver Esse avião Aí tá Mano Essa bagaça é quase um Supersônico Né Tá Olha que bonitão O bagulho parece realmente Um foguete Parece realmente um foguete Na moral Olha Essa bagaça Olha o tamanho dele Comparado com o outro Senhor Mano O bagulho é um foguete É a NASA que opera Ele só pode Senhor Olha o tamanho Mano Eu pensava que o outro Mano Tem um costeleito Que a gente usa lá Na nossa primeira linha Que ele é muito menor Que esse E esse é muito menor Que esse Eu vou botar um constante Do lado desse aqui Eu acho que Mano Nem dá Tá ligado O bicho Quando ele vai fazer a corrida Quais sai do aeroporto É isso Tá Eu vou colocar O bagulho aqui Do lado Só pra gente ficar vendo A velocidade dele aqui Tá É óbvio que Nos primeiros momentos dele Ele vai dar prejuízo Mas eu acho Que vai me dar muito lucro Depois tá Porque a distância é muito grande Por uma velocidade Muito rápida De transporte Mano Eu acho que se começar A ter pouquinha pessoa usando Já vai dar muito lucro Tá 1.300 km por hora Ele tá fazendo a curva Tá manobrando Ó Eles não passaram por Nossa Eles não passaram por dentro Da montanha galera Ó Nossa Lá vai Mano Eu acho que Será que vai dar tempo De chegar na velocidade máxima dele 2.300 km por hora Mano Olha a velocidade Dessa bagaça Mano Nem vai dar tempo Galera A potência do avião Eu não consigo fazer ele Chegar na velocidade máxima dele 1.300 km por hora Cara Olha a velocidade Mano Cara Eu acho que a velocidade Desse avião Pra chegar aqui Foi mais rápido Que qualquer outra linha de trem Que eu tenho Na moral Tá Agora ele vai manobrar A parte que mais demora É a manobragem dele Pra pousar ele Pra decolar O resto é muito rápido Meu Deus Tá Aqui ele vai passar dentro da montanha A gente já sabe disso A não ser que ele seja diferentão Ah meu Deus Mano Mano Que que é isso Olha o tão comprido Esse negócio Galera Vocês sabem que motor É esse Essa aeronave Ela existe Que motor Que ela usa Não faço ideia Não faço ideia Vocês estão vendo ali A movimentação Da rodoviária Da rodovia Aliás O carro já está começando A usar mais carro O carro já está começando A ficar acessível Na década de 70 Mas enfim Chegou legal Chegou legal E funcionou muito bem Galera Sucesso Sucesso Agora o negócio É só esperar De fato As minhas linhas Começarem a se popularizar E serem utilizadas E tudo mais Eu ainda tenho muita coisa Para fazer Principalmente no transporte de carga A gente está longe De produzir A gente tem que produzir Todos os recursos Eu pretendo Pelo menos aqui em Pagocite Que é a nossa cidade Meio que Núcleo Onde tudo começou A nossa sede Eu pretendo levar Todos os produtos Industriais para cá De alguma forma Eu pretendo Produzir todos os produtos Industriais E levar para cá Agora como Não sei Não vai dar um jeito Não vai dar um jeito Moleque Lá vai o bicho de novo Cadê? Cadê o avião? Cara nem sei Nem sei cadê Ele já deve estar lá embaixo Olha aqui Mano Olha a velocidade Vocês estão vendo? Nossa É muito rápido E olha mano Pelo incrível que parece Esse aeroporto aqui Os aviões não passam Dentro da montanha Ficou muito bom Posicionado Bem posicionado Funcionando muito bem E a galera já está começando A usar Muito bom Enfim galera Eu vou dar uns minutinhos Aqui Só para esperar As minhas Linhas popularizarem Para a gente ver Num curto prazo Vale a pena dizer Eu não vou esperar muito Então no curto prazo O que vai ser delas Mas eu ainda estou tendo lucro Estamos longe de falência Estamos longe Mas enfim Vamos esperar Ok galera Num curto prazo A gente teve um resultado Aqui interessante Tá interessante Bem Seguinte Eu estou aqui Nas minhas linhas aéreas Vocês podem ver Que tem 3 danos prejuízo E 2 danos lucro Mas tem uma aqui Que é essa aqui Que não está dando Tanto prejuízo assim Mas ela não está sendo Muito utilizada Depois a gente dá uma olhada Para ver se a gente consegue Melhorar o desempenho dela Mas vocês podem observar Que a linha de pagosilha Até essa cidade Que ainda não tem nome Que fica no fim do mundo Ela não tem Ela está tendo Muita 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 Utilidade Porém ninguém Até agora Galera Ninguém Tanto aqui Dessa cidade Quanto aqui De pagosilha Tá Quanto aqui De pagosilha Nenhum dos dois Pegou Avião Para ir para Pagocite Nenhum dos dois Nenhum dos dois Tanto o Concorde Que é um avião Quase super solo Que a gente tem Quanto o outro Não entregou Nenhum passageiro Pode ver que não teve Nenhuma receita Só despesa Né Por que? Não sei Tá Não sei Não sei se é porque Eu não dei tempo suficiente Para a galera Reconhecer a trajetória Ou se é porque Está muito longe Tá ligado Porque pode ser isso Apesar de eu estar usando Um Concorde E o outro Que está usando Aviãozinho Até razoavelmente rápido Pode ser que a distância Esteja impedindo Eu não sei se o jogo Tem essa limitação De distância Tá ligado Mas mano Eu acho muito paia Porque mesmo com a distância Gigante que a gente tem O Concorde Não chegou nem perto Da velocidade máxima dele De dois mil Tá ligado Pô jogo Aí se tivesse limitação Vai ser muito paia Né Vou procurar Informação sobre isso Se você soube aí Por favor Deixem nos comentários Mas enfim Bem De resto As outras linhas Foram até bem Obviamente Eu não dei tempo ainda Que nem eu falei Para vocês Para dar fôlego E tal E ver se essas linhas Aqui vão De fato dar lucro Eu ainda pretendo Deixar pelo menos Mais uns 5 anos Funcionando Então lá Para o meio Da década de 80 Se elas não tiverem Entregado ninguém Eu tiro elas De jogo E vejo o que realmente Está acontecendo Né Mas enquanto isso Eu já vou dando uma olhada E essa outra ilha Essa linha Que está dando muito dinheiro Que é a de Pagosilha Até aquela 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 cidade do sul Né Aquela ali foi um sucesso Aquela ali carrega as outras Nas costas Mas enfim galera Vou encerrar por aqui Então tá Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Divulguem seus amigos E É isso aí Muito obrigado mesmo Para o apoio fenomenal de vocês Sempre agradeço Mas Sempre é foda mesmo Vamos ver se a gente consegue Chegar nos mil likes Hã Será que é possível Vamos lá galerinha Valeu Até a próxima Fui